Mais um movimento. E esse ano vai homenagear um trabalho super bacana que faz a galera mexer o corpo e exercitar as suas mães. Vai nesse vídeo que os galápagos vão tocar em breve com o Skank. Vocês já vão estar lá montados. E acabou a vinheta e vocês vão ouvir com vocês. E se eu não quiser, tá? Tem alguma explicação? O ideal é que seja direto. Se você precisar de uma pausa, não sei o que, adiantar um sample, alguma coisa e é... Aê galera! Só pra não ficar aquele silêncio e ataca de novo, tá? Arold, você prefere que eu dê um sinal pra você conversar? Do que você olhar o VT? Arold, eu vou te dar um sinal pra você pegar o VT. Tá bom, eu vou te dar um sinal. Então eu vou ficar nessa lateral de cá, voltar assim e aí eu faço... Tá bom. É, porque tem... É um outro. 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 Onde está a terra Mas da janela já não entra Onde está o fim de mentir no meu braço E quando estiver novo Subitamente isso é fácil O Acabe em mim Dentro de tudo de Kamechim Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo de Kamechim Onde está o fim de mentir no meu braço Vou deixar O quê? A vida me levar Onde ela estiver Estou no meu lugar Você não sabe o dia É que o dia amanhecer O meu nome é sincero em mim E você Eu sei, né? Eu sei, né? Mas agora está legal O pessoal está curtindo esse crack desse Eu acho que a LSD era antigamente Não pode dizer estrutura, não Você acha que não foi uma memória? Era sua barba Era sua barba E aí como é que foi o show com essa molecada aí? É uma loucura, né? É uma nova geração